Pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês um vídeo duplamente lindo Olha que lindo este vasinho que eu tenho aqui, vou pegar ali na mão, ele está numa cuia E olha que máximo que está estas plantas suculentas Eu vou falar delas para vocês hoje, acredito que esta daqui principalmente vocês já conhecem E esta daqui também, que é uma planta bastante conhecida, apesar de nem todo mundo ter dela De acordo com a região, algumas plantas são mais fáceis ou mais difíceis de serem encontradas Então o vídeo de hoje é sobre estas duas lindezas Mas antes eu já quero fazer aquele pedido tradicional para vocês Se vocês estão assistindo aí este vídeo, curte este tipo de tema, deixe um like aí no vídeo Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada gente, me ajuda bastante Às vezes você está pensando como você pode ajudar alguém, ajuda dessa forma Sempre que você assistir um vídeo de alguém que está começando ou de que já está um certo caminho Tempo aí nesta jornada, ajuda incentivando, manda palavras de incentivo Deixa aquele like, ajuda as pessoas Nós estamos num momento tão difícil hoje, né? Que qualquer palavra de incentivo, de carinho, você pode ter certeza que vai em cheio No coração da pessoa que está do outro lado Muitas das vezes ela está precisando ouvir, né? Não estou dizendo só eu, estou dizendo todos os criadores de conteúdo E vou pedir também para vocês, eu vou deixar um link aí embaixo De um curso muito bacana, de um dos maiores cultivadores de suculenta É um curso online do Hotmart, eu estou vendendo, estou afiliada desse curso Vou deixar um link aí embaixo, se vocês se tirem no coração de conhecer um pouco mais Ele é bastante conhecido, o trabalho dele é muito bonito, ele tem muitas suculentas lindas Eu vou deixar o link aí se vocês quiserem fazer um curso com ele, não é caro É um curso baratinho e também vai me ajudar, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas Porque o nosso objetivo principal aqui não é falar de outros assuntos A não ser as nossas lindas suculentas, né? Nós que somos apaixonados, queremos cada dia mais aumentar a nossa coleção E conhecer os nomes das nossas suculentas para saber como cuidar melhor delas, né? Qual a melhor forma de cultivo Então essa primeira linda que eu estou trazendo aqui para vocês Ela tem um nome popular bastante conhecido e muito bonitinho É a orelha de Shrek Olha que graça Não somente é porque os papais e as mamães têm criança pequena Mas muito adulto também que assistiu essa animação Gosta muito desse tipo de filme Sabe que ela tem esse nome popular Porque realmente ela lembra a orelha desse personagem tão querido Que é o Shrek, né? Olha que linda, gente! Essa curvatura que ela faz aqui, ó Na extremidade das suas folhas Todas as folhas dela possuem essa coloração mais avermelhada Ela é uma suculenta Ela tem três tipos diferentes E os três tipos diferentes são conhecidos como orelhas de Shrek Mas elas têm algumas diferenças Eu só estou com essa daqui Que a minha eu acredito ser a Golun, né? A Crassula Ovata Golun Tem a Hobbit e tem a Ladyfinger Eu estava na dúvida se a minha seria uma Ladyfinger Mas eu acredito que é uma Golun A diferença delas está unicamente Então, a diferença está no tamanho, né? E no formato das folhas E a forma como que elas se fecham em si, né? Que elas fazem esses trompetes, né? Então eu só tenho essa espécie aqui agora Então não vai adiantar muito eu mostrar a diferença pra vocês Que o legal é quando a gente tem as três espécies Uma do lado da outra Pra gente ver a diferença Até eu mesmo estou na dúvida Se essa minha seria a Ladyfinger Mas eu acredito que não Porque eu tenho dela lá maior E os trompetes delas são mais largos E a Ladyfinger, né? São tubulares desde o início Como esse daqui, olha Vem todo tubular Mas elas não costumam ter as folhas muito grandes E essa daqui eu já tenho uma espécie Uma mudinha que eu fiz dela mesma Que os trompetes ficaram maiores Aqui também o pessoal chama de trompete, né? Ou o pessoal chama de dedo de ET também Tem diversos nomes Ela é super tranquila de cuidar Gosta como toda suculenta É uma terra bem drenada, né? E aí você tem que tomar cuidado com a luz solar Se ela não está climatizada Pra ela não pegar muitas horas de luz solar Ela como toda crassa Ela se dá bem Tanto em ambiente Toda crassa Não, perdão Algumas são diferenciadas Ela assim como a crassula ovata, né? Que ela surgiu a partir da crassula ovata A crassula ovata Ela fica bem Tanto em ambientes com pouca iluminação Quanto em ambientes mais iluminados A mesma coisa acontece com essa daqui Sendo que quanto mais exposta ao sol Mais vermelhinha ela vai ficando Essa daqui minha Ela está no local onde ela pega pouca luz solar Mas ela pega aí pelo menos Umas duas horas de luz solar por dia E depois aquele ambiente Que pega bastante claridade Sem luz solar direta Mas bastante claridade É... Por quê? Ela está plantada junto dessa daqui Que é outra lindona Que nós vamos falar agora Que é outra crassula Uma crassula muscosa Olha só que linda Essas são as folhinhas delas Olha só Essa crassula aqui também é conhecida como Rabo de rato Olha que digressão Tão feio o rabo de rato Ela é tão linda, né? E rabo de lagarto Ela é uma planta muito linda Tem um aspecto bastante delicado Mas eu devo confessar pra vocês Que ela é bem tranquila de cuidar Viu gente? Não se assuste com esse aspecto Com essas folhas minúsculas Mas ela é bem tranquilinha de cuidar Eu não tive nenhuma dificuldade com ela Ela é uma planta que ela não gosta De luz solar direta Muitas horas Por isso que essa planta Que está junto com ela Não fica muitas horas na luz solar Já que estão plantadas as duas Então eu tenho que respeitar Um clima e um ambiente Que seja propício Para o bom crescimento E desenvolvimento das duas plantas Então elas ficam nesse local Que eu falei pra vocês E ela é uma planta que cresce Até 30 centímetros de comprimento E pode viver até 20 anos Olha que bacana Então é uma planta Que vai te acompanhar Por um bom tempo E que você pode usar ela De diversas formas Ela é super tranquila de fazer muda Eu vou mostrar pra vocês Como é que nós vamos fazer mudas Dessas duas espécies Pra vocês multiplicar Fazer novos vazinhos Presentear Vocês comporem eles em outros Com outros tipos de suculenta Testar elas em outros ambientes E é sempre importante Quando você tem uma Ter mais de uma Porque como diz Quem tem uma Não tem nenhuma Então eu vou explicar pra vocês Como é que a gente vai fazer As mudas delas Com relação a rega Gente é como toda suculenta A terra tendo uma boa qualidade Uma boa drenagem Você pode molhar ela bem Até escoar a água Pelos orifícios de drenagem Lembrando-se sempre Que a rega É uma coisa muito particular De região pra região Então aqui na minha região Eu posso regar aí De duas a três vezes Porque é uma região Apesar de eu estar Em São Paulo Eu estou no interior de São Paulo E aqui o clima É um pouco mais quente E o clima não é úmido É um clima seco também Então eu posso molhar mais vezes Que rapidamente Essa terra Ela já dá sinais De que está precisando Um teste que você pode fazer É ver se a sua plantinha Começa a ficar mais molinha Normalmente as folhas Da base Elas começam a ficar Um pouquinho mais molinha Essas aqui Começa a dar tipo Uma deitadinha Não fica tão durinha Você está vendo Que ela está bem durinha Aí você tem sinal De que ela está precisando De água Mas você tendo um bom Você se habituando Bastante com as plantinhas De vocês Automaticamente Instintivamente Vocês já vão começar A regar ela A gente tem mais medo Logo que elas chegam Porque a gente tem Não tem ainda o hábito De cuidar delas Então a dica Que eu dou para vocês É que coloca o dedo Na terra Está bem sequinho Aí vocês podem molhar Ok? Então vamos fazer mudinhas Eu vou pegar vasinhos Para a gente plantar As mudinhas Que nós vamos tirar Só um minuto Olha só que legal Isso daqui é uma sementeira Ela originalmente Ela veio com mudinhas De alface E aí eu preenchi Aqui apenas Dez Orifícios Com a terra Só para vocês verem Uma terra drenadinha E aí nós vamos fazer a muda Essa daqui Qualquer galhinho Que cai dela Gente Ela facilmente Ela enraiza Ela começa a enraizar Até mesmo aqui Se ela cair deitada As raízes vão saindo Até aqui do meio Da hastezinha dela É muito bacana Que as vezes você Pensa que Não sabe de onde surgiu Foi um galhinho Que caiu Voou E foi para um outro vazinho E você tem outras mudinhas dela Super tranquila Então você vem aqui Escolhe qualquer hastezinha Você pode tirar com a mão mesmo Se você quiser Ou com uma faquinha É bem tranquila E você Você simplesmente Vem aqui Olha E coloca ela Na terrinha Vamos fazer um furinho Aqui na terrinha Que está seca Com a canetinha mesmo Hoje eu estou sem O meu suportezinho Para segurar o celular Então está tendo que ser na mão É basicamente Isso daqui Tirou Colocou Depois que eu tirar O celular da minha mão Eu vou afundar melhor O galhinho Vocês podem colocar Um tantinho assim Na terra Porque como eu falei A raiz vai saindo Ao longo aqui Do cabinho E aqui Olha só Você pode colocar Até mais de um Pode colocar três Depois você vai E separa Se você quiser Aqui Você pode Tanto quebrar Uma estaquinha Você vem aqui Que nem lá embaixo Tem uma Não sei se vai dar Para a gente ver legal Mas aqui embaixo Tem uma Um cabinho Ó Tá vendo Uma nova haste Que saiu Esses dedinhos Você pode cortar Lá embaixo Ou você vem aqui Escolhe um dedinho E tira só A folha Que é a folhinha Vamos tirar Uma daqui desse lado Que dá para vocês Enxergarem melhor Ó Vou tirar essa daqui Vou lá na haste Ó Bem lá embaixo E puxo Tirei E coloco aqui Então vocês Tanto podem fazer Com a folha Como vocês também Podem fazer A terra está sequinha Deve ter molhado um pouquinho Está muito Soltinha Não vou forçar muito Senão vou machucar aqui Mas enfim É só você vir aqui Olha E colocar na terra Aqui você vai dar Uma leve umedecida Nessa terra Não é para encharcar Só uma umedecida mesmo E pronto E deixar aqui Que no prazo aí De Elas costumam fazer Rainhas rápidas Mas vai depender Da terra Vai depender De diversos fatores A hora que você Dá uma mexidinha assim E você vê que ela Vai revolver a terrinha junta Que possivelmente Já está com a raiz Aí ou você pode tirar Eu sou meio impaciente E levanto O ideal é você Deixar um bom tempinho A folha E fazer o processo Radicular dela Depois quando você tirar Vai vir com O torrãozinho Todinha E você vai E planta em outro vaso E assim você tem Diversas mudinhas Eu com uma mudinha Uma cemeterinha dessa aqui Eu posso fazer diversas mudas Como eu fiz lá em casa E tenho bastante mudas delas Através desse processo Que é bem simples E não tem mistério Tá bom? Então o vídeo é esse Eu vi algumas pessoas Perguntando em outros vídeos Que costumam secar Que nem essa daqui Olha só Que dá uma secadinha É normal tá gente Conforme o tronquinho Vai ficando mais velhinho Olha só Ele vai perdendo as folhinhas Vai ficando um pouco mais lenhoso Mas aqui na extremidade Vão nascendo novos galinhos O que vocês tem que tomar cuidado É com a luz solar Porque a luz solar Queima mesmo as folhinhas delas Aí pode ser um problema Você vir a perder Esta linda crássula Muscosa Gostou do vídeo? O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Assim como eu curti De fazer esse vídeo Pra vocês Se vocês gostaram Já falei no início do vídeo Deixe um like Dá uma olhadinha lá Nos comentários Na descrição do vídeo Tem o link lá do curso Que eu estou filiada Ali no Hotmart Me ajuda bastante É uma divulgação sim De um curso De um cara Que vocês vão conhecer Se vocês já não conhecem Que trabalha com suculentas Tem diversas variedades Suculentas lindíssimas Tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe grandemente A vida de vocês Tchau, tchau